Já foi, pegou o tênis e vai pra dentro Se fosse no pé eu pegava lá Você acha que o Corinthians, vamos lá, a gente tava falando papapá O empate pra ele foi um bom resultado, na minha opinião Por que que fizeram isso com o Corinthians? Por que que estão fazendo isso com o Corinthians de uma maneira assim, consecutiva? É, porque contra o Botafogo teve o pênalti em cima do Roger E agora, o pênalti em cima do Romero Deixa eu fazer a pergunta pra você, professor Aí você vai ter o tempo suficiente A Marília Luz tá grávida? Sim, será a mãe em breve Eu vi ela hoje aí, mano Foi o terceiro já? Foi a primeira menina, nós temos dois sobrinhos O Fred e o Deodoro Maloqueiros, os dois, por voz da mãe E vai ver a menina agora? Vai ver a menina agora Que legal, um beijo pra Marília Luz Beijo pra Marília Luz Ela tá quase nascendo ainda A televisão é dezembro É, mas fim de burra é 11 e mês Aí, o que que você quer? É sobre a menina de pessoas equilibradas Exatamente, a gente não é equilibrado, professor O que que você pode falar de tudo que tá acontecendo? O cara quer derrubar o Curitiba Principalmente em relação à arbitragem Porque o Palmeiras e o Ceará 105 metros Aquele zero é, não conseguiu Foi pênalti ir lá pro Palmeiras E do lado não aconteceu nada Dá tácia pro Palmeiras, meu irmão Já é campeão Dá pro Palmeiras Vai disputar a Libertadores o ano que vem Já dá pro Palmeiras Dá tudo pro Palmeiras Décimo segundo pênalti no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras Até só isso, o Solis Estaria contando com o Palmeiras no título Até o prazer aparece com o Palmeiras dentro do Palmeiras no título Professor, depois do Zenon, depois do Ronaldo, você é útil A CBF, que não tem moral pra absolutamente nada O levantamento dela, o gol de hoje mais prejudicado E já não contou os últimos jogos Nesse jogo aí, na hora do gol Deu mais ou menos dois quid-bengalas e meio E o Bandeirinha não se desculpeu Achei que não era nada ali Entrou na bola Uma vergonha pra gente dizer O pênalti foi absolutamente errado Que medida é essa? Foi questão de metade Foi isso Contra o jogo anterior Quando o Botafogo teve um pênalti do Roger Exatamente E o Inter, impedimento 4, muito 4 4 jogadores impedidos contra o Internação Mas você acha que tinha uma perfeição da CBF contra o André? Eu acho o seguinte A CBF pra mim não é séria Como não é com o Nebol E você pode falar que não é séria Porque eles sabem que eles não são sérios O Corinthians, o Atlético Paranaense e o Flamengo Foram os únicos três times que votaram contra essa administração Então eu não vejo nenhum motivo pra achar que eles vão acertar Porque eles erram muito Erros e erros Agora esse gol do Corinthians Esse não é erro Ele não queria entrar no gol Se o cara não enxergou Ele tem que ser parado de jogar futebol Se ele não enxergou Ele tem que sair porque ele é cego E se ele enxergou e não deu Ele tem que sair porque ele é ladrão Ou ele é cego ou ele é ladrão Então o quarto árbitro aí não pode apitar jogo O pênalti pra mim foi claro Mas eu não tenho consciência de saber se o Luiz tava olhando o jogo Se ele tava olhando o celular Se ele tava olhando a torcida Ou se ele tava olhando o gel que ele passa no cabelo Agora ali Esse lance que eu falei Esse que você falou que foi legal Foi legal O Corinthians jogou O São Paulo não tem nada a ver com isso O empate antes do jogo O empate era um bom Era um clássico Pela pontuação Ficou melhor ainda com a derrota do América Imprevisível com o Paraná Agora Pelo que foi o jogo Isso foi melhor que o São Paulo Em tudo Aliás o São Paulo Realmente não dá pra contestar Não dá pra contestar Porque realmente foi um vareio O Corinthians jogou bem o jogo inteiro Foi melhor o clássico inteiro Agora em relação à metragem Eu como jornalista acredito Você não pode afirmar o que você não pode provar Agora eu posso achar Eu acho que tá betonioso o que tá acontecendo Se tiver prova eu clico no jornal Não, eu também falaria aqui Se tivesse prova eu falaria Deixa eu falar A Laís que comprou esse tema Você tá vendo toda a segunda Não, então troca Porque você falou que foi 60 a conta Você ficava com 60 reais Foi 69 Então foi 69 Se foi 69 Você já pode chegar hoje lá Falei bem Se falou que foi 69 Tá tudo certo Meu querido Zenon Diga O que você viu do jogo Você que trabalha Como comentarista Você que é um baita Como comentarista Ídolo O mundo O maior círculo da história Do Guarani O maior círculo da história Do futebol brasileiro De Santa Catarina O ídolo do Atlético Mineiro Ídolo do Corinthians Não é fácil ser ídolo De tantas equipes Como você foi O que fizeram com o Corinthians É uma coisa que tá acontecendo Com todos os outros clubes Você vê uma perseguição Ou não E também sobre o jogo E também que todo mundo fala Que o Corinthians vai cair Com 40 pontos Mas falam por exemplo Que o Ceará vai sair Que a Chapecoense Vai sair se ganhar hoje No Santos Que o Vitória vai sair Que empatou com o Bahia Mas que o Corinthians vai cair Não sei se isso é pra dar audiência Mas você vê o Corinthians caindo? Não De forma nenhuma O Corinthians está numa situação Não tá confortável É bem verdade Não está confortável Mas não está aí Com um sinal vermelho De forma nenhuma O Corinthians vai jogar Ainda três jogos aí de casa A Chapecoense Vasco E tem um outro time Você que pega três Dois jogos fora Complicado Que é o Atlético Paranaense E o Grêmio Vai jogar fora O Cruzeiro Eu não vejo assim Tantas dificuldades Quanto o Cruzeiro O Atlético Paranaense E o Grêmio Então eu vejo O Corinthians vencendo A Chapecoense Vai pegar a Chapecoense Vence em casa Já vai pra 43 Então vence Acabou Já é Então o que está acontecendo Com o Corinthians É que os árbitros Estão fazendo vistas grossas Na minha opinião Esse gol aí do Danilo É absurdo Aquele quinto árbitro Que fica ali O alto adicional Estava a quatro metros Do lance O cara não conseguia Enxergar o lance E o assistente do árbitro Que estava na linha também Da jogada Não ver o lance Que a bola entrou Meu amigo Procura o oculista E vai fazer aí Um tratamento Porque o negócio Ficou feio Feio demais Tanto para aquele árbitro Ali atrás Do gol Como também Para o assistente do árbitro O árbitro principal Eu não o culpo Porque ele estava De frente para o lance Então fica muito difícil De ele tomar uma decisão Por isso que tem Aqueles dois lá Que ficam atrás E roubando o pênalti Não, não Não, não Errou no outro Errou no pênalti Não somente Ele interferiu No resultado do jogo A história do jogo Poderia ter sido outra Exatamente A história do jogo E aí E aí o Corinthians É tão forte Que o São Paulino Não se lembrava O Fábio está aqui O Tuco está aqui O Raí está ali Tem quem mais São Paulino Meu irmão Meu irmão não está aqui Porque ele está no corre Né Pô O Corinthians consegue Tirar os seis Mandar embora O treinador dos seis Que fizeram Segue o Lida Segue o Lida O dinheiro Borso cheio Borso cheio Outra coisa Neto Outra coisa Vamos aqui É também Vamos colocar de forma mais explícita O que está acontecendo em São Paulo E os três jogadores que estão lá O Lugano O Raí E o Ricardo Borso Não, pera aí Eu quero entender Eles não tem Eles não dão pitada Nenhuma Eles que contrataram Eles contrataram o Teório Carneiro Que tinha um cabelo assim O cara que não tem fundamento Esse é o chamado Rapagrama Rapagrama ou rapacocô Rapagrama Rapagrama Não pode falar Não pode falar bosta Não pode falar isso aí É o seguinte Wagner Fernando Veloso O pai do Turicão Que vai nascer em fevereiro No carnaval Não, vai nascer antes Tem certeza? Janeiro? Legal Janeiro É o janeiro Um mês maravilhoso Diga-se de passagem É o seguinte O Pedro Henrique É de janeiro Meu irmão João Carlos É de janeiro Muita gente que é de janeiro E o Turicão também vai ser de janeiro O São Paulino Turicão Não 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 vai ser de São Paulino Não São Paulino não Não vai ser palmeirense Não tem preconceito com o São Paulo Nenhum Nenhum É que lá em casa Todo mundo é palmeirense O que? É? O senhor é santíssimo Toda a gente tem exceção Peraí Peraí É o São Paulino É o mito O mito é o Rogério Senna Que por sinal Foi campeão Parabéns para o Rogério Por que? A senha lá em casa já mudou Já mudou? Por que Que o seu cachorro Chama o Rogério Senna? Nem a cachorra Se chama Sofi Não é cachorro Não é cachorro Vai lá Quando eu tiver um cachorro Qual que é a pergunta? A pergunta é o seguinte Por que que você acha E aí você fez uma colocação importante Não é só o gol Que aí a visão do Zenon é perfeita Mas a sua colocação É aquele amarelinho Que está ali Não, não Aquele cara está fazendo ali E tem uma outra coisa Mas o pênalti foi mais escandaloso E é do Arthur Que ele interpele no resultado Então errou a equipe toda de arbitragem O Andrés Deu entrevista E o Andrés foi perfeito Errou a equipe toda de arbitragem Porque o adicional Ele está ali só para isso Para ver se a bola O trapaça a linha de Boa Só para isso E ele não conseguiu ver O que o estado Tem o nome dele aí, gente? Tem, Fábio Tem, hein, Raíssa Vocês conseguem o nome dele atrás? Dos caras Do time todo Que eu vou dar o time de todo aí Por favor E o estádio todo Viu o que ele não viu Que a bola ultrapassou a linha de gol Ele estava ali só para isso O único que não viu É que estava lá para ver isso O principal é o Rodolfo O Toschi, né? Esse é o principal O Toschi é o principal Que passa gel no cabelo Que fica bonitão Que agora não dá um gol Desse é brincadeira O Toschi não tem culpa No gol Porque é do adicionar o lance Como o Zé Ramos Não, olha ali Ele está ali Mas aí No lance do mesmo 6 metros O lance do pênalti 6 metros Ele se omitiu também Então vamos lá Ronaldo O lance do pênalti é dele Ele se omitiu Tudo bem Como é que a arbitragem Pode ter moral nesse país? Primeiro Porque eu não vou discutir Se eles são profissionais Se eles não são Porque eles não são profissionais Porque eles não têm Décimo terceiro Décimo de garantia E a gente luta Tanto para que eles tenham isso Para que eles Mas a arbitragem Depois do VAR E depois do que aconteceu Na Copa do Mundo E que vem acontecendo Com o Real Madrid Na Liga dos Campeões O que acontece Com os clubes grandes É um absurdo O que acontece É uma coisa tão suja Tão nojenta Que vocês não tem ideia Vocês que estão do outro lado aí Vocês acham que tudo é normal Não é normal não Não se ganha só jogando futebol Um dia Alguém Vai falar alguma coisa Alguém vai fazer Não dar um pênalti Como esse em cima do Romero É um absurdo 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 Mas tudo bem Você acha Ronaldo Que os árbitros Hoje estão sem moral Sem moral Não tem moral E por que eles estão fazendo Isso com o Corinthians É porque o Corinthians Voltou contra Como disse o nosso professor É porque o Corinthians Está no rebaixamento É porque o Corinthians Dá audiência Por que você acha Que eles estão fazendo E outra Por que um árbitro Assim É árbitro Que o outro é Que faz parte É árbitro adicional Por que ele é 105 metros Ele deu pênalti Para o Palmeiras Que foi pênalti Diga-se de passagem Foi pênalti Contra o Ceará E aí eu estou A seis metros A bola entra E ele não dá Por que Ronaldo Eu acho que É uma coisa Extra câncer Também acho que Não tem como Não tem como errar Desse jeito Porque para o Veloso É só o Paulista É o Paulistinha Errar 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 é uma coisa Agora da forma Que eles estão errando E até a disposição A não dar Pelo menos dentro da lenda Tem acontecido isso As faltas que a gente vê O pênalti que a gente vê Bola na mão que é pênalti Não dá Agora essa bola Da forma que ela passou A risca E o próprio quarto árbitro Olhou Não sei se você é quarto árbitro Você é Então vamos A Luciene Caetano Já me ajudou aqui Olha só Eu não sei o que Tenente Coronel Marinho Você já pitou Um jogo Nunca pitou jogo Aí o Sérgio Correia Um dos piores árbitros Na época que era Que era árbitro Tecnicamente E agora é o que comanda Mais de 20 anos Arbitragem O que o Rodói fala dele É uma coisa impressionante Então vamos lá Árbitro Rodolfo Com PH ainda Aí arrebenta Política de São Paulo Você tem um cara com PH Com outro Tosque Marques FIFA Ele é FIFA Meu Deus Ele é FIFA Do Paraná Quarto árbitro João Fábio M Bisquiliari Do Paraná Assistente Bruno Bosquilha Da FIFA Que é parente do Bosquilha Não sei se é sobrinho O que ele é O Bosquilha deve ter Soltado no caixão Porque foi um dos maiores Árbitros do mundo Tinha sido passagem Nosso querido Bosquilha Vanderlei Bosquilha Como amava você E continua amando É do Paraná Todo mundo é do Paraná Aí Victor Hugo Imazu Imazu Do Santos Paraná Assistentes adicionais Leonardo Zigari Zanon Acho que é esse aí Foi esse aí Foi esse? Então vamos levantar ele Da onde que ele é Pega aí no Facebook dele Eu quero saber Quem que é esse cara Eu quero botar foto dele aqui Eu quero aqui Pega no Facebook dele Vê se ele tem alguma camisa De outro time lá O nome dele Leonardo Zigari Zanon Do Paraná E aí o Fábio Felipos Do Paraná também Tá aqui ó É todo mundo do Paraná Foi o Zanon Não, o Zanon Foi o Zanon Pega aí Eu quero o Facebook dele Eu quero a foto dele aqui Eu quero a foto dele aqui No Baita Nicos Continua Ronaldo Por favor Então eu vi também A entrevista depois do Andres Ele foi bem também E colocava a minha culpa né Porque ele falou Que ele errou nas contratações O time não está bem Mas a verdade é que O que foram fazer lá na arena Foi arrebentar o Corinthians Então isso aí Já tem uma fé à disposição A CBF A Ana Posvaldo Maciel não foi Não, mas ele é só O Eder Luiz não foi Não foi gol? Não O Caril não foi gol Não foi gol? É? Não foi gol? Não O PVC não foi gol O Puginista não foi gol Os caras não foram gols O Roger Flores não foi gol Ah, mas o Corinthians Ninguém reclama né Então eu fico imaginando Por que será? Outro lado Vou imaginar o outro lado Se fosse o Cássio Que pegasse uma bola Meu Deus do céu Eles estavam falando Que o Cássio já não Podia jogar mais futebol Porque já Tem que ser banido No futebol Tem que ser banido Porque ele zoa É isso que me preocupa Quando a gente se encontra E está para falar de futebol E você vê Da forma que estão tratando o futebol E falando essas rasneiras Junto com a CBF É senão que estão gostando Do que está acontecendo lá E tem uma outra coisa E tem uma outra coisa Tem que ter gosto do Tite Hoje ele dando risada E vai apontando aí sim A CBF Ô Tite Você é uma unanimidade Tite Você não é mais unanimidade Não é mais Você convocou o Renato Augusto Você convocou o Alan Você vai convocar o Fernandinho de Mo Você vai convocar o Paulinho Você vai perder mais uma Copa do Mundo em 2022 Vocês acham Insiste com o Alisson Insiste com o Alisson Está aqui só um baita de um goleiro E outro fenômeno de goleiro Dois fenômenos de goleiro Você insiste com o Alisson E mais Vocês acham ainda que o Neymar Vai ganhar a Copa do Mundo em 2022 Não vai ganhar com o Neymar Esquece isso E aí você deu a faixa de capitão para ele Parabéns Tite Você Fica esperto hein Se você não ganhar a Copa América Você vai cair E o Renato Gaúcho É treinador do Flamengo Renato Gaúcho É o novo treinador do Flamengo Vocês podem acreditar nisso Que o Veloso já vim sem formação Há quase dois meses Professor Você acha que está tendo interferência É A gente não tem como provar É igual o Veloso e o Palmeiras Entraram em todos os recursos Para provar que teve interferência No jogo do Paulista Mas não conseguiu Não vai provar nunca Teve interferência Teve Teve Como teve interferência também Em repórter em relação A dois jogos do Flamengo Você acha que não teve Vocês lembram? Flamengo, Santos, Flamengo Flamengo e Fluminense Mas só que como você prova Não dá para provar Quem nasceu primeiro Ovo ou galinha? Quem nasceu primeiro Ovo ou galinha? Alguém sabe aqui? Quem? Joga no Google aí Galinha nasceu? Galinha foi ovo Quem falou para você? E como que nasce a galinha Se não tem ovo? É O cara falou A arca de Noé Segunda teoria da situação Para galinha Alguém me prova isso? Você viu? Você tem foto? Alguém viu? Noé Então para mim Eu acho que Deus foi Colocou o ovo lá E nasceu a galinha Olha lá O Gê foi um dinossauro O Gê está trabalhando O Gê está trabalhando De Uber Mas só que ele trabalha Só para o final de semana Porque ele está cansado Ô Gê Dá licença Por favor Eu vou provar Mas assim A gente não é idiota A gente pode dançar Isso Eu disse aqui Eu acho que a gente é idiota Mas tá tudo certo Mas idiota é melhor Do que o Diô Dissemos aqui 1x0 para quem? 1x0 para o Chapecoense Nesse momento O Corinthians está 3x3 Rebaixamento no A5 Mas enfim Em relação ao que está acontecendo aí A gente disse aqui Que por causa da Comembol Que estava passando Eu disse Vocês acham que é porque eu disse Que afinal ia ser livre e pouca Quem falou primeiro Foi o Ronaldo No jogo aberto